Agora a gente tem uma chuva de memes chamando o Haddad de Tashad, Tashimi. Aquelas coisas patéticas. Me desculpem aqui os amiguinhos e amiguinhas da quinta série, mas coisa de quinta série, né? Coisa de homens infantilizados. O mais louco de tudo isso é que a grande maioria das pessoas que andam postando memes do professor Fernando Haddad vão ser beneficiadas pela reforma tributária que ele, o Haddad, fez. É impressionante, cara. Um bando de lambibotas da elite econômica desse país. O cara que tem um paro 96 a álcool e acha que é da elite financeira. Ou a madame que tem um renegade financiado em 60 meses e acha que faz parte do Grand Monde. Vocês são pobres. Vocês são da classe trabalhadora. Você que vive do seu trabalho, ou seja, precisa trabalhar pra comer, pra viver, é igual a mim, é igual ao porteiro do seu prédio, da faxineira que limpa a tua sujeira, o dono da venda do açougue. Todo mundo que vive do seu trabalho é da classe trabalhadora. Vocês não fazem parte de elite nenhuma. Aliás, vocês serão beneficiados com a reforma, porque vejam, o arroz, feijão, o café, a farinha de mandioca, de milho, a farinha de trigo, frutas, leite, manteiga, margarina, carnes. É, carne agora, a rícota foi zerada. Assim como todos esses produtos que eu falei aqui. E isso beneficia a maior parte dos brasileiros, sobretudo quem mais precisa. E a todos que vivem do seu trabalho. Melhora a economia. Aliás, talvez seja essa a razão de tanta gente beneficiada pela reforma estar ajudando a espalhar esses memes, pra sabotar a economia do país. O bolsonarismo, gente, adoeceu esse povo a esse ponto. É como o cachorro que passa o dia latindo, defendendo a mansão, e à noite tem que dormir do lado de fora da casa. É um paradoxo. A outra razão desses memes, dessas campanhas, é a tentativa de desconstruir uma figura política importante do campo progressista. Sim, Fernando Haddad, muito provavelmente será o sucessor de Lula. Aliás, já foi. Quando meteram o Lula na cadeia, foi ele que foi pro sacrifício. E só não ganhou a eleição, porque entre vários fatores, como uma campanha de fake news contra ele, industrial, que fizeram, mamadeira de piroca, kit gay, a divulgação do depoimento fake do Palocci na véspera da eleição, feita pelo ex-juiz Sérgio Moro, que viraria ministro do governo do inominável. O Haddad teve quase 50 milhões de votos. E um detalhe, quando ele começou a subir nas pesquisas, o ex-juiz Sérgio Moro, com essa divulgação do depoimento falso, fake, do Palocci, incendiou a mídia nacional de novo contra o PT. E foi assim que ele não foi eleito em 2018, por outras diversas razões. Portanto, essa onda de memes contra ele tem essa camada também. Haddad é o sucessor natural de Lula. Não se esqueçam disso. Ontem eu vi que em Nova Iorque apareceu um desses memes na Times Square, naqueles telões gigantes. Quem pagou? Aquilo é caríssimo. Só grandes marcas internacionais fazem esse tipo de anúncio. Quem foi que pagou? Pois é. Sabe quem foi? Os herdeiros. Os proprietários das grandes fortunas que pela primeira vez na história desse país terão que pagar imposto. A real é essa. Essa gente mesquinha não quer pagar imposto. E pra isso sabotam o país. fazem isso por vingança. Financiam campanhas fakes milionárias na tentativa de desconstruir uma liderança importantíssima do nosso país. Fazendo com que um bando de imbecis ataquem a única pessoa que foi capaz, teve coragem de fazer com que a elite econômica do Brasil passasse a pagar imposto sobre suas grandes fortunas. E mais do que isso, que zerou o imposto da cesta básica e ainda incluiu uma das proteínas mais importantes pro povo brasileiro que é a carne, a picanha, a maminha, a fraldinha, a costelinha de porco, que eles acham que esses itens são só pros bebês da Faria Lima, de Alphaville e do Leblon. Não, meus caros. Agora vai ter carne com imposto gerado pra todo mundo. Você, que se diz de esquerda, do campo progressista, ou que tenha um mínimo de apreço à dignidade humana, repudie esses membros. Responda. Quando receber no seu zap, quando ouvir um desses zumbis falando bobagem por aí, todo, diga pra eles, todo povo brasileiro merece e tem o direito a se alimentar, assim como os filhos da elite. Eu tô falando elite, rico, rico mesmo, viu? Eles vão começar a pagar imposto das suas fortunas. Boa quinta-feira pra vocês. Bom, o 18 de setembro eu estarei no Teatro do Brasília Shopping no Distrito Federal e 2 de outubro no Teatro da Uru em Florianópolis. E ainda tem setembro no Cândido Mendes, em Ipanema, Rio de Janeiro. Meu novo show, O Amor Sempre Vence. Ingrés pelo Simpla. Boa quinta.